Bem, viu uma foto? Então eu resolvi fazer um porta-treco aqui, ó. Vocês sabem que eu já fiz vários projetos com jeans, né? Então eu fui guardando alguns bolsos, tá vendo? Ó, deveria ter mais, mas deve ter jogado fora. Esses aqui foram os que eu achei, tá? Então eu vou fazer um porta-treco com esses bolsos aqui. Esse tecido aqui, gente, é um brim, tá? Que uma amiga minha comprou pra mim, pra fazer de fogo. Só que o que acontece? Ele, por ser de cor, ele solta muita tinta. Então eu coloquei ele na água sanitária e ele ficou assim, ó, tá vendo? Todo manchado. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer isso aqui como fundo e vou colocar esses bolsos aqui como sendo os porta-treco. Ó, a ideia é essa, gente. Como é que vai ficar? Eu não sei. Vocês sabem como é que eu sou, sabe? Começo de um jeito e termino de outro, tá? Um porta-treco aqui, ó, cheio de bolso. Não, só tenho esses, né? Aqui, ó, os bolsos aqui assim. Então eu vou cortar esse primeiro tecido aqui, vou estruturar ele com a manta, porque senão vai ficar uma coisa muito mole, então eu preciso dar uma estrutura nele. E o mesmo tecido eu vou botar na parte de trás. Bem, então, cortei aqui um pedaço, gente, aqui não tá certo ainda não, tá? De mais ou menos, é, 40 por 60, tá? Mais ou menos isso. Adesivei na manta, fiz os riscos aqui, ó, de 4 em 4 centímetros pra fazer uma tela C ou um quilte reto, tanto faz o nome, tá? E agora eu tô quiltando, ó, tô passando um ponto reto em cima dessas linhas que vai ficar assim, ó, tipo um biscoitinho, tá bom? Isso aqui é pra gente segurar esse lado aqui, pra gente poder fazer o nosso trabalho e ficar encorpado, durinho, tá bom? Vou terminar de fazer esse matelacê, aí vamos acertar, é, essa manta aqui e depois acertar o tecido. Bem, então, eu já fiz o quilte, agora eu vou acertar aqui, tá? E vou dar pra vocês, é, a metragem, tá bom? Ó, acertar aqui. Turma, ficou com 58 por 38, tá? Aí, ó, 58 por 38. Gente, evita de cortar em cima da sua placa a manta, tá? É que eu esqueci. Aí, aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, você pode colocar os bolsos aqui do jeito que você quiser, gente. Isso aqui é um porta-treco, tá? Então, não vai se incomodar como é que isso vai ficar pra lá, se isso vai ficar pra cá, se vai ficar torto, se não vai, tá bom? Ó, pode colocar um em cima do outro, ó. Nós vamos ter que fazer alças pra cá, tá? E você vai decidir se você vai desvirar ele ou se você vai fazer ele com viés. Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá? Quem quiser meus moldes, quiser minha calculadora, é só entrar em contato com o telefone aqui embaixo, tá bom? Que eu atendo vocês. Ó, então eu vou fixar isso aqui, ó. Costurar esses bolsos aqui. Gente, se vocês quiserem colocar um outro bolso aqui em cima menor, vocês podem colocar pra botar umas coisas menores, tá? Vocês podem inventar aqui em cima, tá bom? Aí é com vocês. Bem, turma aí, ó. Prendi. Dá pra ser as duas costuras aqui de acordo com o bolso, tá? Pra ficar bem preso. Ó, então essa parte aqui está pronta. Vou fazer agora as alças. Cortei uma faixa, gente, vou fazer de brim aqui do lado. É, não vou fazer pra desvirar, não. Ai, gente, vocês sabem que eu sou maluca, né? Então eu já mudei de ideia. Então eu vou botar aqui, ó, duas barras aqui, ó. Ó, vai ficar uma barra aqui. E as alcinhas aqui vão ficar com esse jeans aqui. Então eu cortei aqui nove centímetros. Vou dobrar aqui, ó. Ó. Ou eu dobro aqui, ou eu faço assim, e depois faço assim, tá? Tanto faz. Assim fica mais resistente do que assim, tá? Mas eu vou fazer assim, ó. Vou passar aqui um pezinho de máquina, ao contrário, tá, gente? Aqui, ó. Porque eu tenho que desvirar isso aqui, ó. Tá? Gente, comprimento ainda não é muito comprido, não, ó. É isso aqui, ó. Que a gente vai passar alguma coisa aqui pra segurar o... O porta-treco, tá? Então... Vou passar uma costura aqui, fecho um lado, desviro. Depois passo uma outra costura. Bem, então, resolvi colocar três alças, tá? Aí vou passar um pedaço de madeira aqui dentro. E vou fazer aqui, amarrar aqui com lã, algum outro barbante, tá? Pra fazer aqui um... Um penduricalho, tá? Fazer aqui um penduricalho aqui pra você poder pendurar aqui e ficar bonitinho. Esse aqui, né? Então, eu cortei com 13 centímetros de comprimento, tá? Gente, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem isso aqui, tá bom? Marquei o meio, ó. Já fixei um aqui. Marquei daqui pra cá 6 centímetros. Aí vou colocar esse aqui, ó. No meio também aqui. Tá? Vou pra máquina passar uma costura de segurança. Aqui, ó. Aqui tá o meio. Né? Aqui tá a marcação do 6. Vou botar aqui, ó. Virado pra dentro. Não, gente. Esqueci o principal, tá? Tem que botar o forro primeiro. Hi, hi, hi. Vamos lá, gente. Vamos colocar aqui o forro pra gente poder colocar as alças. Tá? Como eu não vou colocar de desvirar, se eu fosse colocar de desvirar, eu teria que pegar as alças e colocar aqui agora, assim, ó. Pra dentro, ó. Tá? Que aí eu ia botar o forro aqui. Passava aqui uma costura em volta, deixava uma abertura e desvirava. Aí isso aqui ia ficar embutido. Tá bom? Como eu não vou colocar o forro assim, porque eu vou botar uma borda aqui do lado. Né? Pra ficar uma coisa assim mais saltitante. Então, primeiro eu vou colocar o forro. Gente, vou colocar o forro do mesmo tecido, porque eu tenho muito tecido desse, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui desse mesmo brim aqui, manchado aqui. Eu vou colocar ele. Pronto, turma. Agora eu vou pegar a cola temporária. Aqui, ó, agito, ó, cola temporária. Agito. Vou vir aqui e colocar um pouco dessa cola. Pronto. Vou adesivar aqui. Sempre puxando, gente, do meio pras pontas, tá? Ó. Estica bem. Preferência, se quiser, pode ir no ferro, né? Aqui, no meu caso, eu vou ter que ir no ferro pra poder esticar esse tecido aqui, porque ele tem uma beleza. Tá uma maravilha. Depois, a gente só acerta o tecido de acordo com o de cima, tá? Pronto, gente, ó. Já acertei. Acertadinho, né? Agora, nós vamos pegar a marcação e colocar as nossas alças, tá? Cada alça dessa tá com 13 centímetros. Eu fiz, ó, daqui pra cá, 6. E marquei aqui o meio, tá? Então, a gente pega aqui, ó, o lado do avesso. O meio tá aqui. Ó, aqui, o meio tá aqui. Vamos colocar esse aqui. Se você quiser, gente, faz o meio aqui também. Mas é besteira. Tá? No olhômetro dá pra você fazer direitinho aqui, ó. Ó. Prendeu esse. Esse aqui é a mesma coisa aqui, ó. Aqui onde é que tá os 6 centímetros. O meio tá aqui. Você bota ele aqui no meio e prende. Vamos passar uma costura de segurança aqui. Tá? Aí. Vamos passar aqui agora uma costura de segurança pra gente poder trabalhar tranquilamente. Bem, turma. Cortei três faixas aqui, ó. Aí vocês têm que ver qual o tamanho das faixas que vocês vão cortar. Essa aqui tem 8 centímetros de largura. Tá? Vou colocar, gente. Ó. Do lado do avesso. Ó. Direito com direito. E vou passar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Tá? Vou colocar desse lado e daquele lado lá. Bem, turma. Coloquei, ó. Aqui, ó. Tá? Prendi aqui e prendi aqui. Agora eu vou dobrar aqui, ó. Eu posso vir aqui e fazer isso aqui, gente. Ó. Pra ficar certinho aqui. Tá? Mas aí depois eu vou ter que vir aqui e passar uma outra costura aqui. Tá? Então, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou vir aqui, ó. E vou passar uma costura aqui, ó. Porque eu quero isso aqui, ó. Assim. Então, eu vou passar uma costura aqui. Aí depois eu vou vir aqui e vou fazer uma margem aqui. Tá? Vou fazer uma dobra aqui. De forma que essa dobra fique toda certinha de acordo com essa costura aqui. Tá? Aqui embaixo, gente. Tanto faz. É a mesma coisa, tá? A gente dobra aqui, ó. Ó. Puxa pra cá. E passa aqui, ó. Uma costura aqui, ó. Fechando aqui. Tá? Aqui bem na beirinha. Pronto, gente. Pronto, gente. Tira aqui, ó. Preguei aqui, tá? E fiz uma dobra. Preguei aqui a mesma coisa. Tá? Certinho, bonitinho. Gente, cuidado com a linha de baixo, hein? Agora eu vou cortar essas aparas aqui, ó. Tem que estar certinho aqui. E agora colocar a do lado. E agora colocar a do lado. Pronto. Agora a gente coloca essa do lado e finaliza o nosso trabalho, gente. Ó. Vamos fazer a mesma coisa, sendo que aqui nós temos que fazer um acabamento. Então, a gente vai dar uma dobrinha aqui, gente. Tá? Porque na hora que a gente fizer isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aí a gente faz o acabamento ficar assim. Tá? O que você fizer desse lado aqui, você vai fazer lá embaixo e do outro lado. Aí vai ficar assim, tá? Então, você costura com essa dobrinha aqui e finaliza lá embaixo com essa dobrinha também. Tá bom? Então, eu vou terminar e já mostro pra vocês como é que ficou aqui o nosso trabalho. Aí, turma. Fechei aqui do lado. Fechei aqui. Olha a parte de trás. Tá? Ó, acabamento. Tá? Aqui, ó. Agora é só colocar as suas ferramentas. Ó. O que você quiser colocar no seu porta-treco. Aí, ó. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações, se vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Gente, vou mandar uns beijinhos rapidinho, rapidinho, pra Cidália da Bahia, a Adna de Marataíses Espírito Santo e a Nilce de Cuiabá. Cuiabá, gente. Beijo, beijo, beijo lindo no coração de vocês, ó. O coraçãozinho especial pra você. Que mandou. Cláudia, dá um beijinho pra mim. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Nosso porta-treco tá aqui, ó. Tá? Já está prontinho, bonitinho, lindinho. Vocês podem colocar muitas coisas aqui, porque aqui, gente, eu vou colocar um pedacinho de madeira. Tá? E amarrar aqui, ó. Fazendo um arco aqui, ou um triângulo aqui, pra pendurar na parede. Tá certo? Quem não quiser, é só colocar madeira e colocar, né, dois pregos bem grandes ou dois parafusos e apoiar. Tá bom? Então, é isso aí, turma. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, tá bom?